É o seu CD de Baturité Vai, vai! Vem me amar Por quê? Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não posso mais publicar Vem me amar Vem me amar Onde é, Viet? Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não posso mais publicar Show! É o seu CD de Baturité Já se cantou! Pra buscar você mesmo Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que você esteja sempre aqui Eu sei que vou te amar por todas essas vidas Sempre que pra pensar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre, tô com saudade de você Sem você não posso mais publicar Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não posso mais publicar Elton CD de Baturité Garando o Luzinho e o João Pessoa Sejam bem-vindos Um abraço Elton CD de Baturité Vem me amar